Meu nome é Marcela Chefe de Senda. Sou travesti desde os 8 anos de idade, meu amor. Fui botada pra fora de casa. Quem me deu o sustento foi a rua, os clientes. Era realmente pra vestir de rua. Por isso que eu tô aqui, defendendo as minhas amigas, as minhas colegas, as travas. Se a polícia corre atrás da gente, é porque a gente não tem como correr. Mas se eu fizer um túnel da Indianópolis até a Maral do Céu, a gente vai conseguir escapar da polícia. Eu vou processar o presente, eu vou processar também o Hopi Hari. Porque quando a gente vai no Hopi Hari, eles dizem, não mexa com as travas, perigosa. Quer dizer, a gente não tem ninguém pela gente. Mas agora, agora, meu amor, você tem eu. Marcela, chave de penda e baldinha boca doce. Não é? Esquecendo do meu número, 3961-0316. Ligue, aportar, um beijo, 50. Eu faço tudo. Quem quiser me conhecer melhor, procure meu anúncio no orelhão. 10 reais na taxinha, deixa eu gozar duas vezes.